Eu quero morrer! Eu quero morrer! Ô tu! Olha-me, Nossa Senhora! Oh pai, mude lá de ideias, pai! Mas eu não tenho que ir para mim para estar assim! Não é reformado, nem é doente da bola! Pois não, o que é que tu queres? Deu-lhe para ali! Eu quero morrer! Deixa-me morrer à vontade! Mas ele já tentou fazer alguma loucura! Tu só que sabes lá! Olha, andou para aí a correr pelas ruas da cidade, vê-te o bem! Eu acho que só vejo ele cair num mural! Ah! Palavadora! Realmente é um perigo! Mas eu quero-me repetir! Não tenho nenhuma agência cenarada em situação difícil! Ah, mas isso também nunca está em situação difícil! Morrer está pelas ruas da morte! Mas bem, aliás, eu também não sei porque é que ele está assim! Só sei que ontem foram apanhar na praia da Cisquebrada a ver pirlites! Pai, não me diga! Salvou-se por milagre, é verdade? Eu não quero morrer! Deixei-me morrer à minha vontade! Por que é que não o levam os seus? Não, filha, já ele tentou, mas eu percebi logo que era outra tentativa de se matar! Chegou a estar às três da manhã nas lixas para cá! Não! Olá, uma morra ali às três da manhã à hora de almoço! Ah, felizmente eu tirei-lhe as ideias da cabeça! Deixem-me morrer, que diabos! Para morrer é preciso fazer um requerimento! Sim, sabem que queres morrer, mas olha vai morrer longe! Agora aqui! Mas é exatamente por isso que eu quero morrer! É porque eu não tenho onde ter ido morto! Pronto, eu vou provar tudo que anuncio na televisão! Desde as sopas aos fritos para não... Não! 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 Por favor! Deixem-me passar um dia inteiro a andar de merda! Ah, não! 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 Corta, corta, corta! Não! Não, 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 nós somos um país livre, ele tem o direito de fazer o que muito bem entender. Tome lá uma saquinha, tome lá um pacotinho de veneno, uma cordazinha para se empurrar, mais uma pistolinha para dar um tindinho de miolitos e um cartãozinho da agência Morte em Pé, a agência que tem os panerais à medida do seu pé. Agora! Talvez não acorde-se, talvez não acorde-se, mas eu estava sinceramente apaixonado por aquelas 127 mulheres. Ora, ora, qualquer dia vais dar uma volta porque eu não podo dizer. Paras num desastre, vês passar 289 mulheres e ficas logo loucamente apaixonado por elas. Acho assim. Acho infelizmente. É que, se não for assim, eu nunca mais vou poder me tornar a dizer. Tão puxinho assustou. Tão puxinho assustou. Tão puxinho assustou. Calma, mas podes dizer que há vizinhos do ONU. Marocó! Mais que jeito! Estás querendo aproveitar da minha fraqueza, aproveitada pelo meu desgosto, não! O que é? Achas mal? Achas mal, achas mal! Claro que é que é mal! Mas calcas à reza. Ah, 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 ah. Não, não fala ver que é que é que faz! Labergo! Vou mas prometo voltar! Volta, Onuco, volta! Porque é Onuco e Onuco a ir e eu sou maluco! Sabe-te até, és muito novo, não sabe, não deve saber, mas uma casa sem cento e vinte mulheres é um grande. Não, 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 não sei, o caminho para a idade média é por aqui. Pode ser, mas não pode, pode ser, mas você tem noção de onde é que está? Sim, 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 mais ou menos, sabe é que eu sou um bocadinho despistada. Eu já estava desconfiando, eu estava desconfiando. Mas não tem nada a que saber, eu vou lhe explicar. A idade média começa a ser, vai sempre sendo, século XV. Ó, depois, século XV, sempre vem, sempre vem 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 vem, até tem um Largo. É, um Largo pieta, um Largo mas outros não tem, não é? Deixa aí, século XV vai sempre descendo, século XIV, aí chega ali três, pergunta mais ou menos e desliga ai. Muito obrigada, desculpa lá qualquer coisinha. Não tem nada a desculpar, hein, Maurapu! Então, então, está lá fora a princesa da Alpiaça, uma séquia das Alasca. Ah, não tem, nós vamos lá, pode mandar-os entrarem. Diz-se que eu estou lá o posto naturaelas. Ah, é? Mas nem as conheces, não os queres ver, se prestam, se estão prestes. Também a gente vai ver elas dançar, mas prestam com certeza, prestam. Não viram por aqui um documento aralhouco? Bem, sim, e há caminho da Idade Média. Da Idade Média? Como? Um homem que só ultrapassou há que tempo da terceira idade. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Moxie! Mara, amor. Ai, muito obrigada. Ai, muito obrigada. Ai, muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.